Passou o cruzamento, não fez o cruzamento, preferiu o passo para o Fernandinho, o primeiro drible, ele deu, falta nele! Falta nele e o torcedor do São Paulo evidentemente se agita, você sabe porquê. Rogério Senne vai para a cobrança. Rogério Senne, uma das atrações do clássico pela possibilidade de chegar a 100 gols na carreira. Já é o maior artilheiro, o maior goleiro artilheiro do futebol do mundo. Há uns 38 anos ele pode botar mais uma cereja aí no bolo da carreira vitoriosa que tem. Uma falta perigosa pela meia esquerda do ataque do São Paulo. O que será que se passa pela cabeça? Agora não deve passar muita coisa na cabeça do Júlio Senne, só armar a barreira. A barreira é compacta. O Rogério olha, vê por onde ela pode passar. Ficaram só quatro, eram cinco, agora ficam quatro. O Jorge Henrique ali perto, também o Rodrigo. A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu o Rogério, pé direito na bala, passou pela barreira. Gol! O Rogério do São Paulo! E pega o goleiro artilheiro a 100 gols na carreira. Uma artilharia que começou em 97 contra a União de Arara. Veio por jogos importantes, por adversários importantes. É o cara que tem estrela, que tem liderança, que tem o nome escrito na história do São Paulo, do futebol. E bota mais...